Fala galera, beleza? Temos aqui um dos produtos mais vendidos do AliExpress, fone de ouvido Xiaomi. Então antes de começar o nosso vídeo, não esqueça do like e inscreva-se no canal. Então, primeiras informações. Quanto tempo demorou para chegar na minha residência? 18 dias. Um prazo bem interessante para uma compra importada, sem taxa. Coisa linda, hein? Então, como foi declarado? Foi declarado mesmo como fone, Airpone. Valor 7 doletas, sem taxa. Por cara ser taxado nisso aqui, é mesmo que cai um raio na cabeça. Então, vamos lá abrir o bichinho. Um dos fones mais vendidos da Xiaomi. Para lembrar que o link de compra estará na descrição do vídeo. AliExpress é vida. Se não fossem os chineses, teríamos que pagar o triplo aqui no Brasil em lojas oficiais. Então, esta é a embalagem. E aqui temos o bonitão. Mitrui Wireless Airpods Basic 2S. Algumas informações na sua lateral, como vocês podem conferir. USB-C. Selinho original. Xiaomi, isso aqui é super importante. Conexão rápida. Detecção. Modo gaming. Isso aqui vai ser bem útil para mim. Jogar um codezinho. Chicote vai estralar. E aqui as informações do fone. Então, bora deslacrar. Deslacrado. Vamos ver o que vem aqui dentro. Temos aqui o bonitão. Essa daqui é a caixa dele. Bem embaladinha. Naquele padrão Xiaomi. Lixa de lado. É um fone bem baratinho, viu? Temos manuais em todas as línguas. Tá, pega o tamanho desse manual. E aqui, deduzo que seja as suas borrachinhas. Isso aí mesmo. Borrachinhas reservas. Pega só. Quatro borrachinhas reservas. Então, deixe de lado. E vamos focar no nosso fone. Aqui temos todas as informações sobre o produto. Só dar um pause aí para vocês verem. USB-C. Aqui para abrir. E o logo da Xiaomi. Ô, coisa linda, hein? Fonezinho. Um dos mais vendidos, hein? Só colocar o bichão aqui. Ele já carrega a sua bateria, viu? Sem segredo. E eu nem fiz análise desse bicho. E já sei disso. Eu já peguei alguns outros fones da Xiaomi. Vamos dar uma olhada. Como é que faz a sua conexão. Já vamos ativar o nosso Bluetooth. Bluetooth ativado. Temos aqui o produto. Já vamos olhar. Bem da hora, hein? Vamos tirar essas proteções aqui já. A gente quer ver o bicho brilhando e estralando. Olha. Parece que passou uma cera, tá? Está estralando no brilho. Bonitão, hein? Bom, sua conexão. Vamos ver. Se eu dou conta aqui. Que eu nunca mexi nesse fone na minha vida, hein? Então, não tenho nem conhecimento como é que liga ele. Tem algum botão aqui, será? Não. Não tem. Bom, eu acho que é isso que eu posso adiantar para vocês. Em breve, análise completa. Eu vou deixar o link na descrição. Acendeu uma luzinha que aparece? É, acendeu. Deve estar carregando quando é assim. Bom, vídeo completo da sua análise. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Isso aqui foi um unboxing mesmo, informativo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam daquele like. Inscreva-se no canal. E até apareceu ali, ó. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.